Adoro meu pagodão Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sandâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sandâmbulo Pra namorar comigo tem que entender Sabe o que? Sabe o que? Do lado eu apareço na balada Do lado eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Sendo clercidinhas Toma sacanada porque eu amo a cachorrada Do lado eu apareço na balada Do lado eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma sacanada Toma cachorrada E esse é o problema e eu vou ter que te contar Esse é o problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe o que? Sabe o que? Malvice me diz Do lado eu apareço na balada Do lado eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma sacanada Toma sacanada Porque eu amo a cachorrada Do lado eu apareço na balada Do meu povo de uma senhora Porque eu amo a cachorrada Toma sacanada A melhor das melhores do bate do forro Faz o web 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 Vem com nós Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na noitada Porque eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na noitada Porque eu amo a cachorrada O problema é aqui, aqui, aqui Mas esse é o problema, esquite, que eu não quero não Mas esse é o problema e eu vou ter que me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na noitada Porque eu amo a cachorrada Toma a sacanada Toma a cachorrada Toma, toma a sacanada Do nada eu apareço na balada Do nada O naranja do GG Porque eu amo a cachorrada Toma a sacanada Toma, toma a sacanada Toma a sacanada Toma a sacanada Porque vão singa melhor das velhas Léo Santana, Matheus Fernandes Vá meu Ceará, Fortaleza Quem gostou faz o L, faz o L Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L É o quê? É mais uma do GG Hoje eu tava com a cabeça, querendo me amarrar Ia fazendo besteira, mas consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão, capacecha de panela Por causa dela, quis botar uma colina e me desproibir a minha gela Com a galera Adivinha quem falou já era Agora eu tenho seu peiro e olha como tá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com o isque na cabeça Agora eu tenho seu peiro e olha como tá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com o isque na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com o isque na cabeça Não tem jeito, é o melhor São João do mundo E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu Onde eu tava com a cabeça, querendo me amarrar Eu não ia fazendo gosteira, mas consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão Pra fazer chá de panela Por causa dela Quis botar uma cobreira em mim Quis proibir a minha gela Com a garra do copo e diz Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro novinhas vencendo no chão Com o whisky na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro novinhas vencendo no chão Com o whisky na cabeça Quatro novinhas vencendo no chão Com o whisky na cabeça É a Santara, São João de Caroru Alô, alô, bate o do forró Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Meu Deus do céu, brother Toma água Toma sua cachaça Dá aquela hidratada Yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sinclair Cidias Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se desfindo Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o gigante com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola Esse aumento de você se achar Bota a mão na cabeça Olha pra si mesmo e desce Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo A mãe Quis prender de fã em sua filha Que virou um controle sem filha Pra ter foi uma patada de guia Que hoje tem maior gigante cria Vai, rebola pro pai Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo E vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Pessoas, perambucaram vocês Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Ó, melhor dança, menores Simão O melhor do som Descendo Ela é do tipo que basta muito de conversar Mas não fica de papapá Você descendo, gritando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina é de muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Vai, novinha, safada e simpatica Deixei de gaticar, beijando e quer mais Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, na minha cama Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já estão dando nó O meu sangue já perdeu A minha onda já Joga a mãozinha pra cima Joga as mãozinhas pra cima Vem, pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Um, dois, sai do chão galera Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Sinclair se diz Descendo, hom, 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 hom Lúc Right Joga a mãozinha pra cima Sai, sai da minha frente Sai, sai, hoje eu vou dar trabalho numa hora de frente Mas então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Mas então sai, sai, sai da minha frente Mas então sai, sai, hoje eu vou dar trabalho numa hora de frente Atenção mulheres, ninguém manda em você mulheres Vem quem manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Vem quem manda nessa raba Uma puta dança não nasceu pra ser matada Vem quem manda nessa raba Achou, agora quer mandar ele Coitadinha, não passa de um contadinho Abaixa o tom, desfeita um gigante aqui Roda ele todo, todo se achando Tá me andando louco, me dá capando Vou fazer que nem eu fiz com o outro Se quando eu danço te incomoda, amor Eu acho é pouco Ai que danço Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Vem quem manda nessa raba Uma puta dança não nasceu pra ser matada Vem quem manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Vem quem manda nessa raba Uma puta dança não nasceu pra ser matada Vem quem manda nessa raba 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 Agora quer mandar em mim Vem quem manda nessa raba 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 Alô meu irmão Fernando Vamos lá Vem quem manda nessa raba Vem quem manda nessa raba Vem quem manda nessa raba Empina o bobo, empina o bobo, vai, vai. Empina, 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 joga esse bobo pra cima, empina, joga o bobo. Empina, 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 joga esse bobo pra cima, empina, joga o bobo. Empina, 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 joga esse bobo pra cima, empina, joga o bobo. Empina, 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 joga esse bobo pra cima, empina o bobo. Jogando o bobo 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 Obrigado! Chegou o dono da... Vocês colocam aqui em cima, ó O dono da porra toda É! Vai! O dono da porra Coloca a mão em cima e diz, chegou Joga a mãozinha pra cima E grita, chegou, no três O dono da porra toda, ok? Chegou Um, dois, joga a mão pra cima e diz Sobe! Quebra! O dono da porra toda Toda, toda O dono da porra toda Toda, toda O dono da porra toda Toda, toda Tem que respeitar o povo Pernambuco Não tem gente Não tem gente Eu amo essa cidade, eu amo esse estado, mano Tem gente Tem gente dançando, tem gente cantando Tô vendo o meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante Tem gente dançando, tem gente cantando Tô vendo o meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante A pavela é comigo Caraval é comigo Se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver A pavela é comigo Caraval é comigo Aí, cararu, é só botar a mão pra cima E grita Chegou, chegou Chegou O dono da porra toda 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 Joga a mão pra cima E grita, chegou Chegou Tem gente dançando, tem gente cantando Tô vendo o meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante Tem gente dançando, tem gente cantando A pavela é comigo Caraval é comigo Caraval é comigo Se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver A pavela é comigo Caralho é comigo Caralho é comigo Caralho é comigo Caralho é comigo Joga a mão pra cima E diga, chegou Chegou O dono da porra toda Tira o pé O dono da porra toda Que é a pavela Ei, o dono da porra toda Toda O dono da porra toda Faz o L, faz o L E grita, chegou Chegou O dono da porra toda O dono da porra toda 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 O dono da porra toda Toda O dono da porra toda 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 O dono da porra toda Toda O dono da porra toda 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 Chegou Chegou O São João de Caruaru É o dono da porra do Adoro o meu pagodão Chegou! Chegou! Bora em gole! Bora em gole! Bora em gole! Quem gosta da cegueira faz o L! Faz o L! Vamos andar! Vamos andar! Semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros Hoje o uísque é liberar Semana, tô preparado Chama as meninas Joga a mão pra cima e diz o que tem pra hoje O que tem pra hoje é festa open bar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A maninha tá louquinha, tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, elas bebem a gente Agora a boca tava na cabeça Homens e mulheres e vai no chão, no chão vai Sentar, 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 sentar Cadê as novinhas? Chama a minha, cadê as mãos de cima aí? Ei, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas porque hoje o baile é de verdade Ei, novinha, já pode passar o zap Chama toda, joga a mão pra cima e diz O que tem pra hoje é festa, oh, vem lá Elas bebem a gente, elas bebem a gente Tá lourinha, tá louquinha, tá pedindo Elas bebem a gente, elas bebem a gente Bota a mão na cabeça, vai no chão, vai no chão, vai no chão Senta, 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 senta Que sacana, senta, 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 senta O que tem pra hoje é festa, oh, vem lá Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora, senta agora, senta, senta, senta agora Senta agora, senta agora, senta agora, senta agora, senta agora Bota a mão na cabeça, olha o relógio e vai Senta agora, senta agora, senta agora, senta agora Você vai sentar só mais um pouquinho Você vai sentar bem devagarinho Você vai sentar sem clercidez Você vai sentar bem devagar Devagar, devagar, devagar Você vai sentar devagar Devagar, devagar, devagar Você vai sentar devagar, devagar, devagar Ela que como do barco em futebol Ela chega nascendo no chão GG Cantão, GG Cantão Ela que como da capa das deliciadas desse barulhão GG Cantão, GG Cantão E você vai sentar só mais um pouquinho Você vai sentar bem devagarinho Você vai sentar bem devagar Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar, devagar Você vai sentar devagar Bora, Romildo, mete dança Quer ver, quer ver? Já vai no sul Olha isso aí Devagar, devagar, devagar Você vai sentar devagar Olha o subito do gigante É ela que como do barco em futebol Quando ela chega nascendo no chão GG Cantão, GG Cantão É ela que como da capa das deliciosas desse barulhão GG Cantão, GG Cantão Você vai sentar só mais um pouquinho Você vai sentar bem devagarinho Dia 15 de agosto DVD do jejum em São Paulo Bota a mão na cabeça Vem, dita Bora, tropa, LS Bora, missões Vai no chão Amo vocês Mete dança Que sacanagem Bora, Fernandinho Bora, Fernandinho Vai no chão, vai Vai no chão, vai no chão Senta, não Senta, senta, senta Vem, dita, caro, aru Vem, dita, viraca Vem, dita, serva, serva Vem, dita, serva Ser boa Tu sussuma, sensei Música Música Boa noite, Caruaru! Homens e mulheres, por gentileza, faz o L, faz o L, faz o L. Eu disse um, dois, tira o pé do chão, aí! Deixa o copo e deixa a menina bater naqueles, é lá de CDC, 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 é lá de CDC. Eu preciso de vocês, Caruaru, Carambo, joga a mãozinha direita pra cima, por favor! Joga a mão esquerda também, por gentileza! Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, eu disse um, dois, só quem tá feliz, é lá de CDC, é lá de CDC, é lá de CDC, é lá de CDC. Tem que respeitar o povo pernambucano. Meu Deus do céu! Amo vocês, meus fãs! Vem com nós! Chama! Enche o copo dela, deixa ela envenenar, hoje a noite é dela, deixa ela extravasar, e a mim não concorda, entra lá no buquê, joga a mão pra cima, só o teu voz te diz! Ei, solteirinha, 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 hoje ela perde a mim, 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 Pra ela descer, tecer Pra ela descer, tecer Pra ela descer, tecer Se tem tequila, pode descer Se tem tequila, pode descer Vira, vira, vira Isso é chuva de bênção, puta, não me diz Pra ela descer, tecer Vou pra ela descer, tecer Pra ela descer, tecer Pra ela descer, é mais chocs Pra quem? Ela licente ser Ela licente ser Para o swing Enche o copo dela Deixa ela entregar Hoje a noite é dela Deixa brigar Camino com branche Mete ela no bloqueio Galera da lateral esquerda, homens e mulheres Bota a mão e diz Vem morreria, solteira E danada e hoje ela Hoje ela perde a lei, hoje ela Hoje ela perde a lei, hoje ela Hoje ela perde a lei, hoje ela Hoje ela perde a linha, hoje ela E aí meu povo, e aí meu fudão E aí aquela grita, joga a mão pra cima e diz Enche o papo Pra quem? Ela licente ser Para o balancinho, para o balancinho Vai, chama do swing Pra quem? Ela licente ser As duas mãos em cima, pra frente e pra trás Pra frente e pra trás, vai Sem ter chandô Pode descer Sem ter tequila Pode descer Sem ter chandô Pode descer Sem ter tequila Pode descer Vai ouvir a Virão do Minha prefeita Virão do Minha prefeita Virão do Joga a mão acima Pra ela Para ela Descer Descer Pra ela Descer Descer Ela Ela Descer Descer Enche o papo Ô pra quê? Ô pra lá descer, descer Ô pra lá descer, descer, pra lá descer Quer mais uma de GG pra quê? Ô pra lá descer, descer Deixa o capo e deixa a vida bater Já é a quinta vez que você me liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que conheci você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Conheci o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não cai Solteiro não cai Já é a quinta vez que você me ligasse do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que conheci você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Por quê? Por quê, cabaru? Cabaru? Cabaru não trai Não trai Não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não trai Solteiro não trai Solteiro não trai E a crise de agosto gravando DVD dos gigantes de São Paulo A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer sozinho Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma caixão comigo, não reclama da roupa do chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueio para de seguir Aqui não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Sabe esses casal Nutella que bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz E em Taruaru Eu só tenho fãs aí Delícia! Bota pra cima, melhor das melhores! Aí, meninas, ó! Aqui na minha banda o safoneiro vai tocar O solinho gostoso pra ser como balançar Tem que ter um balanço pra galera suigar A safona do rito, o carinho ao lugar balançar Meu filho! O que você acha mais suigar? Como é que o povo vai dançar com isso, gente? São claro, você é Deus! Não, não é assim que o povo quer dançar Não, não é assim que o povo quer dançar Não, não é assim que o povo quer dançar Eu vou te dar mais uma chance pra safona balançar Agora, sanfoneiro, vou te desafiar Faça o solinho aí pra esse porro balançar Tem que ter um balanço pra trás Vai ter que ir pra pisar Sanfoninha do GG pra cararu que balançar Não, não é assim que o povo quer dançar Não, não é assim que o povo quer dançar Eu vou te dar a última chance, vim, tia! Senhoras e senhores, palmas para Vitinho, meu sanfoneiro, por favor Simbora! Quem tava com saudade do GG aqui? Quem tava? Quem tava? Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Levando o copo às mãos e diz É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Mas esse é outro tipo de aperto É que eu tô com saudade Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Ônibus lotado, trânsito parado, trânsito parado, trânsito parado É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que batem Daquelas que batem Ate já demais Me deoty É que eu tô com saudade Saudade nível hard Saudade que batem E a demais Me deita É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que batem Ate já demais Me vejo mais, é que eu tô com saudade Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, some se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo o lado puro Desse jeito eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim, é hora de me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô com saudade E você que não soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bateu no dedo, eu falto Eu tô com saudade, eu sei E você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bateu no dedo, ela não vale o real Mas eu... Mas eu adoro Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor Vê se me esquece, some se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo o lado puro Pedro Henrique Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô com saudade Eu tô falando mal de você Mas eu... Eu adoro Ela não vale o real Mas eu... Eu adoro Ricardo Ameida Luciano Pio Mostra a bachata do Gegê Vai É diferente que vai Vem baixinho que o povo canta essa vai Sinclair Cidias Você tem um emprego pra mim Olha aí qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de vocês Meus fãs Posso fazer Capulé nunca ver se eu tivesse Sei lá Até agora eu vejo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobalha Pra quando você fizer seus planos Canta, caro aruco E quando for beijar alguém Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim E quando for beijar alguém Deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim E prenda minha praça e não saia Aceita esse emprego de papai E prenda minha praça e não saia Aceita esse emprego de papai E prenda minha praça e não saia Aceita esse emprego de papai E aí E aí E aí E aí E aí E aí É sua hora É sua hora O grave bateu A breta no chão Vai no chão Vai no chão Eu nunca me desisto dos seus sonhos, ok? Então, vamos lá Então, vamos lá E aí E aí